Canal Rian Mix CDs, a referência em CDs ao vivo no Pará. Aí DJ Ellison, soltação! Bota pra ferver e deixa os homens doidinhos, mulher! É o DJ Gugu e o Pierre e os caras tá pra negócio Vai, dá uma voltinha com o seu meio anjo, vai, vai, vai Vai te pegar no céu, malandra, dentro dele copa Vai te pegar no céu, malandra, dentro dele copa DJ Gugu é o piloto e o Pierre é o copa O Gugu é o piloto e o Pierre é o copiloto Tu vai ficar com um, vai ficar com outro Vai ficar com um, vai ficar com outro Vai ficar com um, vai ficar com outro Malandrar tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai pau, vai descer Vai pau, vai descer Vai pau, vai descer Eu vou deixar você escolher Vai pau, vai descer Vai beber Eu vou deixar você escolher Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Pego o dinheiro com a adiota, sem o real no bolso No dia de pagar eu vou lá e pego hoje de novo Ou ele me ama ou ele me mata, mas acho que ele me ama, canta mesmo ele Bagulho é louco pra todas as mulheres Ela dança noite toda na pista, que mulher danada ela dança Ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança Ela dança, ela dança, ela dança, ela dança, ela dança Férias de verão é rave no baile do toze Braga e orgia, todo mundo louco hoje Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita um pouco pra passar E aí Rocha Reis, Evelyn, Assis, o Vitor Santos do Batalhão Tá aqui com a gente, a Lusiva e o Monteiro da PA Todo mundo aí com a gente, pode ir E a família que tu queres, eu quero, de Guaraci Ela tá no morro que eu te levo prazer Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorrado Que a minha vida é putarica, eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala Porra nenhuma Porra nenhuma tu tava na Rio Burrada 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Se for um pesadelo me acorde Não aguento mais esse terror Eu me amei achar que vai embora E não tá nem aí pro que passou Como um adependente procuro você Ainda não descobri um remédio pressando Preciso de amor, mas você não responde Todo esse sentimento que tenho por você Como um adependente Lá vai, fogo! Então, fogo no parque Pega o togo, pega o togo Pega o togo, pega o togo Esse é o DJ Paulinho Vai, fogo, fogo, fogo Lá vai, fogo! Chega mais loucas Loucas, 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 loucas Esse é o DJ Paulier Os amiguin que brotam de PT Se não te ver de gordo ela nem olha pra você Entrei pra boca e agora eu tô de perda De mel eu tô comendo várias quebras E ela vai estar demais Não me queria ir agora Ah, é esse aqui? Vai moleque doido Vai moleque doido Vai moleque doido Vai chame Vai arrebentando, arrebentando Casaçamba Pega no bando Apaga a luz aqui não vale a hora Que começa Apaga a luz aqui não vale a hora Que começa 1, 2, 3 Que isso porra? Que isso porra? Que isso porra? Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Conga, 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 conga Conga, 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 conga Toma de caralho 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 Com a verra da velga Vou currô Ó, ó A brabo vai não conversou Eu te cantinho Ela me chamou Pro beco Só falta Vai mamãe Me mamãe Me mamãe Me mamãe Eu te odio Doutor Sidney Sidney Maloca Do Cumbu e a sua primeira dama Valeu, maninho Que pô, que puta safada Elas querem sentar pro hot O que pô, que puta safada Elas querem sentar pro hot O que ela passou Olhou Chamando atenção Que puta safada Elas querem sentar pro macarrão Que pô, que puta safada Elas querem sentar pro macarrão Que pô, que puta safada Elas querem sentar pro macarrão DJ Rylinson Ô único Ô único É, DJ Júnior Salles Toma no espérito, porra E aí, meu parceiro O Vavá fantasia Ei, Vavá Sabe o que eu ia falar contigo? O Robinho Playboy É, meu moleque Viva o nosso hotel de Hava O que ela passou Olhou Gostou Sorriu Que pô, que puta safada Elas querem sentar pro hot O que pô, que puta safada Elas querem sentar pro hot O que pô, que puta safada Elas querem sentar pro hot O que ela passou Olhou Chamando atenção Que pô, que puta safada Elas querem sentar pro macarrão Para mexendo 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 Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Não pode ser de uísque não, Elison Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Uma garrafa de cerveja também Eu estou aqui Se eu pudesse voltar Naquela noite Eu ia te falar Ei, amor Vem cá Daqui algum tempo A gente E olha o cara que cai da moto É a denda barambaia Começou A nossa história Toma, toma, toma E fudeu Sabe essa música Lembra do seu Lembra do seu Salve 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 Para cima aqui. 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 E... Para cima aqui. 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 O mundo tá dançando, bora, bora, vai É na onda do piribau que ela vai no pau É na onda do piribau que ela vai no pau Ela vai no pau Ela vai no... Bota, 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 cara, bota onde quiser Bota, 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 cara, bota onde quiser Tô fumando chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de você Tô fumando chá com a seda preta Pra ver se eu estou mostrando Voltei, caralho! Muito, muito bom dia, meu pô! Aqui no baile do Egito É o showman que vai tocar Uma nuva de devoto Ela jogou o rabão lá na selva Se lavar só com o pássaro de mel Toma sacudo na tampa do homem E não recebeu a sacada O que ele piquei? Oi, tem vindo na bunda Pra bater louca de school, beat, GT Vai de conta que eu tenho 18 Joga a bunda, não sei ver Vai de conta que eu tenho 18 Joga a bunda, não sei ver Foda que manda, 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 foda que manda! A culpa é tua, mas como é que você me deixou? Tô morando na rua, com as águas que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou com a destana, que caiu no vidro da medona Agora você caiu sem grana Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou com a destana, que caiu no vidro da medona Agora você caiu sem grana A culpa é tua, mas como é que você me deixou? Tô morando na rua, com as águas que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra ciclana A ciclana contou com a destana, que caiu no vidro da medona É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok, sombra, cílio ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele se fez É hoje que ele paga todo o mal que ele se fez Cabelo ok, sombra, cílio ok, maquiagem ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex 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 Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma, uma, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Leva-me teu passinho Tranqueiro gosta, Romadeira gosta O chão me gosta Só Caíta não gosta, Cajazeira gosta Vem assim ó Tu tá sapeca, tu tá sapeca, tu tá saanhada Tu tá sapeca, tu tá sapeca Tu tá sapeca, tu tá sapeca Chego na tua casa, tu não aguenta ver minha vara Ela quer sentar Vai crescendo, vai dançando, vai sumir Assim, um, dois, três Andou na prancha, cuidado do barão, vai te pegar Voltou, voltou, voltou Andou na prancha, cuidado do barão, vai te pegar Três, dois, um, vai bebê Andou na prancha, cuidado do barão Volta a mão no joelhinho Só quem tem mais de dezoito Mas que, isso não é pra muito novo nem pra muito velho, né? Agora faz, vai, 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 vai É o dia do Brasil Alô, Beto, alô, cumpadre, eu acho Vê esse papo e nasce torto Nunca sei direito A menina que me quebra, mãe Carlos Manuel, Rui, Neto, Leão e Alisson Segura o tchan, segura o tchan Segura o tchan Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai Essas malandra Assanhadinha Que só quebrau, só quebrau Só quebrau, vral, vral Vem pra favela Fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandra Assanhadinha Que só quebrau, só quebrau Esquecer a Mabel, hein, Jéssica? Na favela Fica doidinha Então vem sentando aqui Vai, bebê Madrinha, vai, madrinha, vai Novinha da favela O ritmo Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Vai, vai, vai Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui Vai, vai Vai, 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 vai Essas malandra Assanhadinha Que só quebrau, só quebrau Só quebrau, vral, vral Vem pra favela Vai, vai, vai Fica doidinha Vai, vai Então vem sentando aqui Ah, o que que é isso As jovinhas do baile Entrando em conflito É que entre elas E aí, meu parceiro Arthur Macombino Menezes Vai que tem mais talento Vai que sabe mais Vai o quê? Vai começar o combate Soca, 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 toma, toma, bate, bate com vontade Soca, 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 toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Toca, soca, 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 toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate, vai Ah, o que que é isso As meninas do baile Tão tudo em conflito É que entre elas Tá rolando um atrito Igual que tem mais talento Igual que tá mandando mais Chama Vai, começa Bota o copo pro alto Vamos beber Nós vamos curtir a vida Vamos beber Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Bota o copo pro alto Vamos beber Nós vamos curtir a vida Vamos beber Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah! Que saudade da minha ex Com ela não tem caô É todo dia e toda hora Que saudade da minha ex Sentando e depois repou Vindo fome Rolando vários raps Som do último volume Escutando Felipe Red Do jeito que ela gosta Hoje eu tô marrento demais O menor é sagaz É o que te satisfaz Várias danadinhas no contatinho do pai Várias danadinhas no contatinho do pai Várias danadinhas no contatinho do pai Ela senti prazer na pegada Que ela se contrai O mais seja tu deixar Com gostinho de quero, pai Várias danadinhas no contatinho do pai O meu parceiro Cígene O proprietário da nossa maloca Tá aí presente com a gente Curtindo o chão aqui Na casa Novinha safadinha Hoje eu vou falar pra tu Eu quero é tu Novinha safadinha Hoje eu vou falar pra tu Quero o que eu quero é tu É divulgando Pra novinha do Taca Isso é o melão do Taca, né, meu irmão? O homem do Tic-Toc Inclusive, amanhã ele vai se apresentar com o conjuntinho dele Tudo certinho No palco, viu Taca? Vai só dançar danadinha Dá uma jogadinha Vai só dançar danadinha Vem com a trilogia Vai no lugar, garota Você tá bem louca Gostosa dançando devagarzinho Sem roupa Vai no lugar, garota Você tá bem louca Gostosa dançando devagarzinho Vem com a escolha do cabelo Vinte e vim Vinte e vim Vem que zenta Chovem Costurado, bigode fino Só pra gapa de duzentos Costurado, bigode fino Só pra gapa de duzentos Mas quando ele pega Picha meu cabelo Dá tapa na bunda E joga na dente Ai, caralho Nota dez pra você Cabelinho, meu marrento Esse é meu marrento Cabelinho, meu marrento Esse é meu marrento Demilson, meu marrento Esse é meu marrento Eu vou ficar de pato É pato Eu vou ficar de pato É pato E o sumir é meu marrento Esse é meu marrento DJG, meu marrento Esse é meu marrento Joga a buceta por cima da vara Cheiro de perfume bom Ei, tu tá lá, Gaió Cheiro de marala boa Tu tá lá, Gaió Várias maandras jogando Tu tá lá, Gaió Os amigo faturando Tu tá lá, Gaió Vem se edando e revo Ei, tu tá lá, Gaió Vem se tu tá lá, Gaió Dendando, edando e revo Ei, tu tá lá, Gaió Vem se tu tá lá, Gaió Dendando, edando e revo É isso, porque O que é? Engraçado Hoje Hoje Eu vou para na gaiola Fica de marola Senta pro chão bem do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma Só gostosa Toma, 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 toma Só gostosa Hoje Eu vou para na gaiola Fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma Só gostosa Toma, 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 toma Só gostosa Se quer dar um olé Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O complexo da fé é o verdadeiro puteiro Vamos pra gaiola Que tá tudo bom Chama, chama Fica de infinito, cabinei na régua Ele olhou pra mim, olhei pra ela Eu falei assim Então vem qualquer um creio Senta, senta, senta É o Bartes, não adianta É o Bartes, não adianta É o Bartes, não adianta Hoje eu vou pro rolê Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar Pra minha casa, não Bora, Spike Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar Pra minha casa, não Pra minha casa, não Pra minha casa, não Hoje eu vou virar Vai virar o que, Alisson Sinto o frio na barriga E a sensação de perigo nos define Seu leste divino merece um E no seu corpo, mensagens sobre mim Esse ano, eu sou dente No seu indecente O céu e a terra é a voz Oh, sometimes I get a good fee E no seu corpo, mensagens sobre mim 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 Dá-lhe a lição!